Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, adora, adorador, você que já está entrando na nossa live conosco, seja muito bem-vindos, amém? Deus tem uma palavra pro teu coração, não foi à toa que você chegou até aqui, não foi à toa que você recebeu o link, que alguém compartilhou aí nos grupos de WhatsApp, no Facebook e que esse link chegou até você, não foi por um acaso, foi porque Deus quer falar contigo neste momento, nesse dia, amém? Oh glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, sinta a presença de Deus aí, o Senhor me tocou pra antes de nós começarmos a nossa oração de hoje, a gente cantar um louvor, amém amados? Nós vamos louvar ao Senhor, amém? Enquanto você está entrando aí, enquanto nós estamos louvando ao Senhor, amém? Você vai sendo tocado pelo Espírito Santo, você também pode ser canal de bênção, canal de Deus e compartilhar esse link com mais alguém, compartilhe e abençoe um amigo, amém? Glória a Deus, chama todo mundo aqui por palavras de vida, profetizando vida, glória a Deus, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar, eu vou louvar ao Senhor, o hino da harpa cristã, 515, nós vamos cantar um trecho desse louvor, amém? Glória a Deus, e cante conosco, onde você estiver aí, adora, adorador! Glória a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus! Glória a Deus, você que tem um pedido de oração, já vai deixando aqui nos comentários, amém? Já deixa nos comentários aí, deixa o seu pedido de oração, porque nós vamos estar orando não somente hoje, mas também durante toda a semana, amém? Glória a Deus! Oh, aleluia! Se Ele for, confiando na graça de meu Salvador, declare isso nesse dia, ser Cristo comigo, vai, o que é igreja? Eu irei e não temerei, com gozo irei comigo, vai, é grato servir a Jesus, oh glória a Deus! Levar a cruz, ser Cristo comigo, vai, eu irei, oh aleluia! Se lá para o deserto, Jesus me quer mandar, levando boas novas, de salvação sem par. Eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais gilas. Diga isso com alegria, aleluia! Se Cristo comigo, vai, oh Deus! Eu irei e não temerei, com gozo irei comigo, vai! É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo, vai, eu irei! Oh glória a Deus, que você possa dizer isso nesse dia, se Cristo comigo vai, eu irei, eu irei! Você que está entrando na nossa live agora, o Senhor está te dizendo, ei filho, ei filha, não é hora de parar, aleluia! Que louvo abençoado, se Cristo está conosco, aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós, aleluia! Se Cristo comigo vai, eu irei, amém? Glória a Jesus! Antes de nós fazermos a nossa oração, quero ministrar o teu coração, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mateus capítulo 20, versículo 29 em diante, se você quiser acompanhar, fique à vontade, pegue sua Bíblia, se não só nos ouça, amém? O Senhor vai falar contigo. Mateus capítulo 20, verso de número 29, diz assim, Os dois cegos de Jericó, E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que dois cegos assentados juntos do caminho, ouvindo o que Jesus passava, clamaram, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão, e Jesus, perdão, versículo 32, e Jesus, parando, chamou-os e disse, Que querês que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Glória a Deus! Que palavra maravilhosa o Senhor tem nos dado nesse dia. O Senhor quer falar contigo aqui, através dessa palavra. Não, não somente que Ele é a cura, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, Ele faz milagre acontecer. Como eu sempre costumo ministrar isso, muitas pessoas estão achando que Jesus é aquele que ficou lá no passado. Que Jesus é como se fosse uma história de caruchinha. Que Jesus parece que virou lenda. Que as páginas da Bíblia é como se fossem lenda. Mas não é o nosso Jesus, Ele curou no passado, Ele continua curando, operando hoje. E fará para sempre, amém? O nosso Deus tem o poder para sempre. Mas o que o Senhor quer falar conosco aqui nesse dia, é que além desse poder de cura que o Jesus tem, o Senhor quer que nós não nos esqueçamos do Deus da cura. Jesus não quer simplesmente que nós recebemos dele a bênção e depois que a gente recebe, a gente se esquece. Quando a gente está na prova, quando a gente está na luta, quando a gente está passando pelo deserto, a gente vai para os pés do Senhor, clama ao Senhor, pede, Senhor, quero esse milagre, Senhor, quero isso, Senhor, me ajuda com isso, Senhor, olha minha família, salva, Senhor, liberta, cura. Mas depois, muitas das vezes, nós esquecemos do Deus da cura. E Jesus está te dizendo hoje, ei, ei filho, ei filha, eu não quero simplesmente fazer o milagre na tua vida. Eu não quero simplesmente que tu sintas a virtude que vai sair de mim para a tua vida. Mas eu quero que você se torne um seguidor meu. Hoje em dia, nas redes sociais, a gente vê muito isso. Ah, me segue, me segue no YouTube, me segue no Instagram, me segue no Facebook, Twitter, TikTok. É muito seguidores. E Jesus está te chamando hoje para ser seguidor dele. Aqui no verso 34, diz que aqueles homens foram curados, curados da sua visão. Mas depois que eles receberam a cura, o que foi que eles fizeram? Eles seguiram a Jesus. E Jesus está querendo que você não simplesmente sinta o toque dele, receba dele o milagre. Mas ele quer que você se torne um seguidor dele. Aleluia! Deus está falando com pessoas aqui. Quem sabe você era um seguidor de Jesus. Quem sabe você era uma pessoa que falava de Jesus, pregava Jesus, profetizava que Jesus fazia milagres, curava, batizava com o Espírito Santo. Quem sabe você parou pelo caminho. Mas Jesus hoje veio ao teu encontro para te dizer, eu sou o Deus que restauro. Eu sou o Deus que levanto do monturo necessitado. Sou eu o Deus que seguro pela tua mão direita e te chamo pelo teu nome. Remanassu, remianda, remanassu. O Senhor está falando com pessoas aqui que pararam na caminhada. Mas Jesus está te dizendo, ei, não é hora de parar. É hora de voltar a ser um seguidor de Cristo. Aleluia! Porque através da tua vida, eu vou fazer com que muitas pessoas conheçam quem é o verdadeiro Deus. O Deus do céu e da terra. Criador do céu e da terra. E através da tua boca. Aleluia! Remanassu, remianda, remanassu. O Senhor vai fazer milagre acontecer através da tua boca. Tu vai ganhar pessoas para Cristo. Não simplesmente para sentir o toque dele, o milagre dele. Mas para serem curadas da alma. Oh, aleluia! Jesus está voltando. E como diz a palavra do Senhor. Haverá um tempo onde os verdadeiros adoradores. Oh, aleluia! Tem adorador aí? Tem adorador aí? Deixa eu ver. Vai deixando aqui nos comentários. Deixa o glória a Deus. Aleluia! Faça um sinal aí se você é adorador. Deixa um sinal aí. Deixa um sinal dos verdadeiros adoradores. Amém? Aleluia, Deus! Deus quer te tomar com um avivamento nesse tempo. E o Senhor vai te usar. Amém? Deixa Deus te usar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém? Glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Jesus vai te curar. Jesus vai te restaurar. Jesus vai libertar. Amém? Aquilo que tu precisa, o Senhor, ele vai prover na tua vida em nome de Jesus. Mas o Senhor não quer que tu esqueça. Depois que você receber a virtude e a cura. Aleluia! Que você seja um propagador dos milagres do Senhor. Amém? Que você seja um propagador do Evangelho. Seguindo a Jesus. Amém? Depois que você receber o milagre. Glória a Deus. E através da tua vida, Jesus fará milagres acontecer. Amém? Vamos orar ao Senhor? Glória a Deus. Eu vou estar orando por todos os pedidos de oração. Você que não deixou o seu pedido de oração, pode estar deixando aqui embaixo. Vamos estar orando durante toda a semana. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus querido, Pai, neste momento, Senhor, estamos entrando na tua presença, meu Deus. Oh, Deus querido, Pai amado, Deus do céu e da terra. Senhor, reconhecemos que nada somos, Senhor, mas tu és tudo na nossa vida. Oh, Deus de Abraão, de Isaac, Senhor, de Israel. Deus querido, neste momento, recebe a nossa adoração, nosso louvor, Senhor, neste momento. Oh, Deus querido, reconhecemos, Senhor, que nós somos vasos e tu és o oleiro, Senhor. Perfeito, Deus amado. Nas tuas mãos está todo o poder. Oh, Senhor, honra e glória seja dada para sempre. Senhor, neste momento, queremos clamar a ti, Senhor, pedindo em prol, Senhor, do teu filho, da tua filha agora, Senhor, que está neste momento. Olha, Senhor, para cada pedido de oração, cada pessoa, Senhor, que está neste momento, Senhor, deixando o seu pedido aqui. Tu conhece, tu sondas, Senhor. Oh, Deus amado, tu conhece a necessidade do teu povo. Neste momento, nós queremos te clamar, Senhor, pela vida dele agora, pela vida dela agora, Senhor. Oh, Deus querido, quem sabe essa pessoa está precisando de um milagre. Quem sabe essa pessoa está clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque essa pessoa não aguenta mais viver nessa situação. Essa pessoa não aguenta mais viver nesse sofrimento, Senhor. Mas tu és o Deus, Senhor, que resgata, Senhor, a alma do aflito. Tu és o Deus, Senhor. Oh, aleluia, que faz, Senhor, aquilo que o homem já não pode mais fazer, Senhor. Faz o milagre na vida dele e na vida dela agora, agora, em nome de Jesus. Oh, Deus amado, neste momento, Senhor, oh, Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, visita a casa dele, a casa dela agora, Senhor. O Senhor está me mostrando, neste momento, que tem um anjo visitando uma casa agora. Tem um anjo passeando agora numa casa para fazer uma grande obra. O Senhor está me mostrando agora, você que está na live agora. Oh, remanasse, remianda, remanasse. O Senhor está indo dentro de um quarto agora. O Senhor está indo dentro de um quarto agora. O Senhor está arrancando o mal agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba. E o Senhor me mostra que haverá testemunho. Tem um testemunho, haverá um testemunho, porque grande será aquilo que o Senhor vai fazer na tua casa. Grande será aquilo que Deus vai fazer. O milagre que Deus vai operar será muito grande, diz o Senhor. Receba, toma posse. Só quem está tomando posse dessa palavra, declara aqui nos comentários. Diga, eu creio. Eu tomo posse, missionária Vanessa, em nome de Jesus. E vai tomando posse, porque tudo aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. Amém? Tome posse em nome de Jesus. Grande será o milagre, diz o Senhor. Grande será o milagre, diz o Senhor dos exércitos para a tua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus está passando aqui, neste lugar. Jesus está passando aqui. Amém? Receba a tua vitória, em nome de Jesus. Você pode declarar conosco, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, neste momento. Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos, porque assim nós cremos, Senhor, no poder de tuas mãos. Amém? Você pode dar um amém aí? Confirma. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Que você possa se deitar em paz e se levantar em paz, porque assim o Senhor tem te sustentado. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo Palavra de Vida, Profetizando Vida. Amém?